Como parte meu Eu preciso de um milagre E só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz Filho de Davi, socorre-me Sem Ti eu sou tão frágil A Tua mão me sustenta De pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé Eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abra as mãos para receber Como parte meu Eu preciso de um milagre E só o Senhor E só o Senhor pode fazer Eu farei o que for preciso Pra que ouça minha voz Filho de Davi, socorre-me Sem Ti eu sou tão frágil A Tua mão me sustenta De pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé O que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse Minhas bênção, Senhor Eu tomo posse Abra as mãos para que seja Ei, 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 ei Legenda Adriana Zanotto